F1, tô te vendo já, pode ir lá, olha lá gente, a batalha épica, ai vou ter que ir pra frente, corre, corre câmera, corre, corre Eu tô vendo, tô vendo, ai ele tá vindo pra cima de mim, correu, corre o câmera vai ter que correr, ai meu Deus gente, corre, me errou E aí pessoal, beleza, aqui tá falando aqui, é o Paulinho fazendo aqui mais um vídeo E bom seguinte, hoje estamos aqui com o 15º episódio, gente, mas antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, bora se inscrever Deixar muito like e também me seguir nas redes sociais que vão estar passando aqui embaixo, que no caso é o Twitter e também o Instagram Então me segue lá pra você ficar por dentro de tudo que acontece na minha vida e no caso no canal também, beleza gente? Então faz isso aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom gente? Porque tipo assim, eu faço umas esquete lá, eu pergunto o que vocês querem que eu poste no canal Mano, muita coisa, muita coisa bacana, aliás até o Jesper me segue lá né Jesper? Opa, não pode deixar de me seguir né, valeu Mas gente, é o seguinte, pra quem não sabe, no último episódio, eu e o meu amigo Jesper, a gente lutou contra um ciclope Então vai tá aparecendo aqui em cima pra vocês um cardzinho nesse exato momento aonde vai estar o vídeo Então depois que você assistir esse vídeo aqui, você tem que ir lá e assistir, tá bom? E Jesper, você sabe o que a gente vai fazer hoje meu amigo? Hoje a gente vai, quer dizer, eu vou embora no meu dragão Paulinho, porque eu não aguento mais ficar subindo em cima de dragão Então, falou Paulinho, eu tô aqui embora Não, não foi isso não, não, coisa ali que não, não Nossa, eu juro que eu pensei, sei destruir tudo aqui gente, meu Deus Mas tá Jesper, antes de eu ir lá colocar o cantinho dos inscritos, eu quero trocar essa armadura minha aqui Porque eu não tô aguentando mais, pelo amor de Deus Eu também não, Paulinho Armadurinha ruim viu, tá até fedendo aqui, meu Deus Paulinho Nossa, horrível gente, horrível Porque tipo assim, eu tive que usar, eu e o Jesper no caso, a gente teve que usar essa armadura aqui Pra lutar contra o ciclope, porque senão ele engolia a gente, entendeu? Tipo, só isso Então, é por isso que a gente tá usando essa armadurinha aqui E aliás, Jesper, a gente ainda tem que fazer um cantinho, um cantinho não Eu vou no cantinho dos inscritos no caso agora Mas eu e você, a gente tem que fazer uma sala de armaduras com todas as armaduras que existem no mod Tá bom, Jesper? Ok, ok, só tem que tá trocando minha armadura aqui, eu já tô indo lá, Paulinho Hum, tá bom, amigo, eu tô vendo aí Então, e gente, vamos lá, porque eu tenho que colocar o inscrito de hoje E, novamente, eu tenho que dizer isso, porque pra vocês ficarem informados, né? É o seguinte, gente, se vocês não sabem como que faz pra aparecer aqui no cantinho dos inscritos Você só tem que ser o primeiro a comentar aqui o nominhozinho O nominho de vocês aqui embaixo nos comentários, no caso, né? Porque não tem como comentar na descrição, né? Mas então, comenta aí E, gente, é o seguinte, caso você queira aparecer de um jeito especial Você tem que me mandar desenho, novamente, no Twitter e no Instagram Então, me manda lá pra você aparecer com o seu desenho top, top, entendeu? E o cantinho dos inscritos aqui é diferenciado, não é mesmo, Jesper? Opa, muito legal, Paulinho É, gente, porque, assim, pra quem não sabe Participa com a gente, no caso do episódio, o inscrito, entendeu? Então, é especial E, Jesper, vamos lá Eu vou pedir pra você me falar como que se chama o inscrito de hoje, meu amigo Vai lá Ok Vai, Jesper, vamos lá Fala aí, meu amigo Paulinho, o nome dele é Moisés Barros Tem, tem, tem acento, não tem? Sim, Moisés Moisés Barros da Silva Moisés Barros da Silva Barros Calma aí, amigo Vou ter que escrever um pouquinho embaixo aqui Da Silva Isso Da Silva Beleza Eu acho que é, assim, seu nominho Jesper vai conferir aqui Porque eu tenho certeza que eu escrevi errado É certo Ou errado, não sei Olha aí, Jesper Eu acho que tá certo Isso, isso mesmo Sou bom, rapaz Sou bom Mas tá, vamos lá Deixa eu fazer o inscrito aqui de hoje, então Moisés Ah, eu esqueci de falar Seja bem-vindo ao cantinho dos inscritos Tá bom, amigo? Então, vamos lá Olha o nomezão dele Top Top Tá Vou colocar aqui Eu vou colocar O nomezinho, tipo assim Moisés Será que tem alguma skinzinha assim? Vamos ver Sei Vamos ver Mano, o que eu tenho mais dificuldade É colocar a skinzinha que eu acho, assim, bonitinho Entendeu? Porque é muito, muito difícil mesmo, cara Tá, vou colocar Silva, então Silva Vamos ver como tem no nomezinho dele, né? Vai Ai, Kaique Não, não Pelo amor de Deus Posso falar o nome aí, Paulinho? Vai, pode falar O nome Paulinho O nome de hoje, Paulinho, vai ser muito criativo Vai se chamar É Ah, legal Ele não sabe o nome, né? Beleza, gente Beleza Vai se chamar Flauta Confia que vem uma skin da hora, Paulinho Confia Mano, eu não vou colocar Flauta Não Pelo amor de Deus Vou colocar Bateria Bateria Aqui, ó Vamos ver Vamos ver Você vai ver uma skinzinha da hora Não, pera aí Pera aí, pelo amor de Deus Paulinho Tô te falando Coloca Flauta Que dá bom Tá, calma Não, pelo amor de Deus Flauta não, meu Ó, guitarra Não apareceu também Ferrou, gente Ferrou Ai, ai Ai, eu não sei Já sei, uma skin bonita Abacaxi Já sei, uma skin Nossa, que skin linda Meu Deus do céu Olha isso aqui, gente Mas tá, não pode ser essa, né? Porque já tem eu Então, vou colocar É, não sei, cara Eu não sei, gente De verdade Vou colocar Barros Será que tem? Barros Não sei, deve ter Vamos ver Olha lá que abriu Bonita Ai, não tem canhão Paulinho Coloca Flauta Que dá bom Calma aí Eu falei canhão E lembrei de um filme Muito maneiro Vamos ver Ó Top Top Adivinha o nome Que eu coloquei Adivinha Adivinha Vamos ver Você sabe O que? Eu coloquei Não, quero que você adivinha Primeiro Tenta adivinha no caso A skin É Então, Valinha Eu esqueci de falar Que sempre que você Coloca um nome na skin Mesmo se você mudar depois Só vai aparecer o primeiro nome Que você pôs Então eu tô vendo A primeira skin, né? Ah, é? Sério? Aham Ah, só porque eu tinha Colocado Transformers No nome Ficou uma skinzinha Mó bonitinha Mas tá, meu amigo Venha cá E eu não te falei O que a gente vai fazer hoje Tá vendo Tá vendo essa espadinha Que me churuga Aqui na minha mão De diamante? Hum Então, amigo A gente vai fazer uma muito Mas muito Mas muito Poderosa Que no caso A gente vai fazer espadas De poderes, cara No caso A minha vai ser de gelo E a sua Vai ser de Fogo Eu vou falar ferro Não sei porque que vem Na minha cabeça Mas vai ser De fogo E a gente vai tirar Um PVPzão Pra ver qual é a espada melhor Tá bom? Beleza Mas antes Como é de lei Eu sempre, gente Eu sempre vou gravar E fica de noite, cara Então vem aqui, meu amigo Vem aqui Você me bateu Ah, desculpa Eu tava até treinando aqui Já falei Ah, tá Tá bom O único problema É que se a versão aqui Ela é muito ruim Um PVP, né? Mas fazer o quê? Nossa, é verdade Tipo, é horrível Horrível mesmo Mas tá Vamos descer aqui, meu amigo Vamos ver se eu tenho O que eu preciso Eu preciso de um ossinho preto Eu não sei se você tinha Aqui, ó Eu tenho um Você tem um Eu tenho um também Você tem um também? Então beleza É porque eu tinha pedido Aquele dia lá A gente tinha feito um por inscrito, né? Calma aí Deixa eu fazer aqui Então É muito simples, gente É só fazer isso aqui Tuk, tuk, tuk É, eu errei Ferrou Eu errei, canhão Ah, tá É mais, Paulinho Eu te dou aqui, Paulinho Não, não Eu errei só o craft mesmo Que eu fui meio burro Mas pronto Basicamente eu já fiz as espadas Tá vendo isso aqui na minha mão? Deixa eu ver Olha Isso aqui é um molde Vamos se dizer assim Da espada Porque a gente precisa Dessa espadona aqui Gigantesca Porque olha o tamanho dela E a gente tem que também Pegar uma coisa Que vai ser muito difícil Entendeu? Tipo, muito difícil A gente vai precisar Até dos nossos dragões Hum, comida Não Mais difícil que isso A gente vai ter que matar Um dragão de fogo E um dragão de gelo Porque a gente vai precisar Do sangue Do dragão de fogo Pra fazer essa aqui Espada E também a gente vai precisar Do sangue Do de Eu perdi Cadê? Aqui ó Da do gelo Então tipo assim A gente vai precisar Fazer alguns frascos Será que eu tenho Deixa eu ver aqui Se eu tenho alguma Ferrou Ah não Eu tenho aqui Beleza Nossa eu fiquei até preocupado Eu falei o que? Eu não vou ter areia? Como assim? Calma aí Beleza Vamos colocar aqui Jesper Eu não gosto de você Eu não gosto de você Porque eu peguei Teus lixo tudo É que tava ocupando Meu inventário Paulinho Ah e você taca aqui Né canhão? Tá beleza Ah não dá pra colocar Essa coisa Mano meu Deus É sério que eu não minerei E não peguei carvão Cara Paulinho Será que eu te dou Uma mãozinha Ih cara Como assim? Calma eu acho que eu tenho Madeira aqui É Ferrou Eu não tenho madeira Jesper Preciso muito da sua ajuda Nossa Paulinho Se você não tivesse aqui Meu Deus É Tá precário gente Porque tipo assim Eu Eu entro aqui E tipo assim Eu espero carregar o mapa Pro Jesper não ficar bugado Entendeu? E enquanto isso Ele vai fazendo as coisinhas Tipo minerando Essas coisas Então tipo É muito Mas muito Eficiente E Jesper É o seguinte Meio que Eu vou pedir Pra você fazer um favor Pra mim Vai andando Por esses lugares Assim Pra ver se você Encontra algum dragão Pra gente enfrentando Enquanto isso Eu vou esperar Basicamente Ficar pronto Esses Esses vidros aqui Porque a gente precisa Fazer o frasco primeiro Entendeu? Então gente Quando o Jesper Achar os dragões Eu volto aqui pra vocês Jesper Tá vindo Tá vindo Corre primeiro Corre primeiro Gente Calma aí Deixa eu esponar O meu dragão rei Ai Pronto Peita eu Vai Peita eu Rapaz Ai meu Deus Peita eu Ai Calma Vamos lá Paulinha Só tô vendo Essa treta insana Calma aí Eu tô Ai Eu não tô conseguindo voar Calma Tô tacando gelo nele Eu acho que talvez Eu tenha congelado Vê se eu já matei Porque tipo assim Ah não matei ainda não Como que Ferrou Ferrou Como que dá bocado Eu tinha esquecido gente Eu tinha descobrido Como que Que morde Ah descobri de novo Ô Paulinho Eu só quero pedir uma ajuda Só porque eu tô congelado Ai descongelei Ai calma aí Mico Eu tô tacando ele aqui Ele tá tomando dano Boa ele tem Eu acho que ele vai morrer Paulinho É Nossa tá congelando tudo Paulinho Me congelou Eu acho que eu já matei Eu acho que eu já matei Amigo Tipo assim Ah eu tô te vendo Congelado Tá velho Deixa eu trofar Essas coisinhas aqui E vou pegar O meu super dragão Bolado Que é o dragão rei Gente Também eu fiz um episódio Fazendo o dragão rei Que é no caso É esse aqui ó Azulão Entendeu Que combina muito Com a minha skin Easy Hesper Vamos lá Vou clicar aqui Com a coisa dele E Por que que minha mão Tá com a espada Aí vai Um dois três E Bum Eita nóis Olha isso Olha isso aqui gente Nossa Agora só falta O outro dragão Que é o dragão De fogo Só que eu vou aproveitar E vou fazer isso aqui Clica aqui nele Beleza Que eu quero as coisinhas dele Pra mim Porque tipo assim Eu não sou bobo Entendeu Dropar isso aqui Dropa isso aqui Dropa isso aqui Beleza Joga isso aqui pra lá E Beleza gente Vou pegar esses ossinhos aqui Que eu utilizo Bastante Beleza Crânio de dragão Consegui Paulinho Crânio de Jasper Crânio Crânio de Paulinho Mas tá meu amigo É o seguinte Primeira missão Concluída Agora a gente só tem que achar Um dragão de fogo Pronto Oi Paulinho Já estamos aqui E olha esse lugar mano Aqui parece um vale Dos hipogrifos Só que aí que tá O que a gente quer Tá ali embaixo Tá ali embaixo Pra falar a verdade Nossa senhora Tá vendo Estou vendo Plenamente gigantesco Então vai lá Que eu quero ver Se seu dragão é bom Rapaz Vai lá Que eu vou virar O câmera aqui ó Vou virar o câmera E vai lá Jesper Vai lá Que eu quero ver Meu irmão F1 Tô te vendo já Pode ir lá Olha lá gente A batalha épica Ai vou ter que ir pra frente Corre Corre câmera Corre Corre Meu Deus gente Corre Ferro F1 Ai 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 F1 Vai Beleza Ai vai Pega ele Pega ele Pega ele Vai soltar fogo nele canhão Tô soltando Ih Nossa tô vendo Caraca gente Que batalha Ai meu Deus O dragão vai morrer Não eu vou morrer Meu Deus Jesper Se você morrer Eu paro Matou Jesper Boa Matou Caraca Ele caiu uma pipa Jesper Que Ele caiu uma pipa Sabe quando você corta a pipa Assim ele caiu desse jeitinho Eu juro Foi muito da hora Muito top gente Mas tá Eu tenho que fazer isso aqui primeiro Jesper se eu fosse seu Eu ia pra aquele outro lado E desse outro dragão lá Porque É você já desceu né Uhum Eu morri É morri Mas tá Me dá tp ai meu amigo Porque agora Eu vou pegar o sangue Do dragão vermelho Pronto gente Já estou aqui com os dois sangues Só falta a gente basicamente Terminar De matar o dragão Pegar aqui As coisinhas dele né No caso Essas coisinhas vermelhas aqui E voltar lá Pra nossa base Beleza Jesper Pega seu dragão aqui Porque agora A gente vai ter A batalha do século Paulinho Com a espada de gelo Contra O meu amigo Jesper Com a espada de fogo Jesper meu amigo Pronto Já estamos aqui Tranquilo na nossa casinha Agora só falta A gente fazer As nossas espadas E tirar o PVP Beleza Então vamos lá Deixa eu fazer aqui Que é muito simples Beleza Vou fazer aqui A minha Pronto Oi meu Uma pergunta Essas espadas Tem poder Tipo ela De fogo lança fogo De gelo lança gelo Sim Sim Então a gente vai ter Que fazer longe Daqui Não Tipo não lança fogo Tipo a gente Se você me bate Você fica Se você me dá fogo Entendeu E eu te deixar lento Ah por que que estão Subindo aqui Ó Sinto o poder delas Sinto o poder Top né meu amigo Top Mas tá Vamos descer aqui Lembrando Você não pode Spawnar O seu dragão Porque senão Vai dar ruim Ele vai vir atrás de mim E já sabe né Igualmente eu também Tá vamos lutar Aqui ó Bem aqui em cima Onde o meu dragão Ele tacou O gelo cara E olha essa espadona Gente Meu Deus Olha isso que chique É muito grande Meu Deus Ela brilha hein Mas tá meu amigo Fique do seu lado Vou ficar do meu E no 3 Tá bom Vai 1 2 3 Lembrando que só vale a espada Vai Beleza Ai errei Errou Boa Te deixei congelado Tranquilo Ai 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 Ferrou Ferrou Volta aqui hein Paulinho Ferrou gente Vou correr 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 Corre 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 Não Não vale arco e flecha Que eu tô vendo Viu canhão Vem cá Paulinho Não Vem cá Ai 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 Vou falar a verdade As duas Elas são boas Entendeu É porque eu errei O primeiro hit Em você Mas tá gente É o seguinte Espero que vocês tenham gostado E gente Já sabe o que tem que fazer Bora deixar muito like E se inscrever E se vocês querem uma revanche Entre Paulinho e Jesper Com as nossas espadas É só vocês deixarem aqui embaixo Beleza Que ai a gente encanta a nossa armadura E encanta também a nossa espada Pra deixar com sharpness Pra ficar tipo bem mais forte ainda Tá bom Mas é isso Um forte abraço Fica com Deus E é nóis galera Falou Tchau Opa Opa Calma ai Se você chegou até aqui É porque você gostou do vídeo Então não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal E também Ativar as notificações Beleza Aqui do lado Vai tá aparecendo Dois vídeos Pra vocês assistirem Então clica ai Que compensa Que tá muito maneiro Beleza Então é isso ai pessoal Falou Tchau Tchau